Um mototaxista foi agredido por dois homens em situação de rua em Governador Valadares. Um dos suspeitos foi preso antes do amanhecer. O outro foi detido graças às imagens do sistema Olho Vivo, que essas imagens identificaram os suspeitos. O sargento Joviano Matina, nosso amigo, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Pô Matina pra falar aí, Jairão. O Olho Vivo vitorizou ali uma agressão vinda desses dois moradores de rua contra esse mototaxista de imediato acionado a guarnições policiais de serviço e, de momento, conseguiu deter e efetuar a prisão de um dos autores. Mais tarde, a equipe Olho Vivo, por volta das 7h30, localizou esse cidadão próximo à rua Euclides da Cunha, esse outro autor que foi localizado e preso. E com esse cidadão foi localizado o capacete que foi furtado da vítima. cidadão conduzido até a delegacia a fim de prestar esclarecimento ao delegado. É, não tá normal, as coisas não estão normais. É, ou não estão normais, né? Como é que pode, gente? Ah, mas vai, cometer um pequeno furto pra trocar em droga, não sei o quê. Gente, não dá que nós vamos parar, hein? Como é que tá ficando complicado andar aí pelo centro da cidade, né? Mas nós estamos falando de governador Valadar, gente. Isso aqui não é nenhuma capital, não, é? Oxi. Oxi.